Tem quatro pessoas que vão estar pôrdua na boa vida se vão viver na paz e comendo estresse. Que o primeiro alguém que vão estar pôrdua é os pais. Morto ou vivo, vão estar fazendo paz com essa e pôrduas qualquer erro que se pode ter cometido na boa criação. Ninguém canxi nas moda que se podia fazer melhor. Segundo lugar é que as pessoas que vão ter algum relacionamento ou casamento, que por algum motivo que funciona, que é o peso que está fazendo o bem. Terceiro, que liga fácil. A bom mês de pôrdua que é alguém que magou de alguma forma. Pode até ter doeu ainda, mas a melhor coisa é deixar bem. Pôrdua se esquece. Finalmente, que a quarta pessoa que é bom mês de pôrdua que pode seguir a sua vida sem fadiga, é a sua cabeça. Que continua a carregar peso de muitos erros de passar com o bo. Sabe pôrdua? É o primeiro passo que vive em paz. Ninguém que está nascido sabe o que é certo ou errado. Que ali é algo que você aprende com o tempo. Mais importante é saber tradições. Sabe pôrdua erros dos outros. Mas mais ainda é saber pôrdua dos próprios erros. Tchau.